Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo O batom de hoje é da MAC ou MAC, como preferirem falar, se chama Digging It Não sei se eu falei certo, não sei, mas aqui embaixo no box de informações estará o nome dele para vocês Cor bonita não? Vamos lá? Top 8 Lush Aprendi a gostar mais, a amar a Lush com a Marcela Marcela é vendedora do shopping Morumbi aqui em São Paulo Porém, notícia triste, Marcela não está mais na Lush do Morumbi Eu fiquei órfã, eu fiquei muito órfã Porque assim, ela que me ensinou cada detalhe com a maior paciência do mundo, com o maior amor Gente, eu nunca vou a pessoa explicar tão bem, nunca Marcela é assim, amor verdadeiro, amor eterno Não sei porque eu estou fazendo isso, eu detesto fazer isso, mas ok Mas era muito amor pela Marcela Então, o que eu indico? Se você mora aqui em São Paulo, quer conhecer a Lush, procura a Dani lá nos jardins Na loja que é de rua dos jardins Pode falar que eu indiquei que a Dani é brother também, ó Dani é amor Ou então, compra na loja online Que aí é isso, porque fiquei muito triste que a Marcela saiu da Lush Mas vamos lá, top 8 Lush Por que 8? Porque eu não consegui escolher 6 Não consegui, tá? Escolher 6 Começo, eu estou aqui com o meu celular porque eu tenho que falar direitinho o nome desse produto É uma barra de massagem chamada Wicked Magic Muscles Wicked Magic Muscles O que tem essa barra de massagem, Maraísa? Eu guardo ela na latinha Ela é assim Já está usada, óbvio, né? Ela tem esse feijão azuque Contém um blend de aconchegamento de óleos de canela e pimenta do reino Conhecidos por estimular a circulação Aquecer e soltar os músculos tensos e doloridos Eu sou uma pessoa que vive tensa Eu sou agitada, eu não sei se vocês percebem que eu sou tanto quanto agitada Então é muito fácil das minhas costas endurecer, sabe? Ficar dura, ficar uma pessoa tensa E esta barra, ela tem uma fragrância tão gostosa Eu acho, assim, a fragrância E como você usa? Você aquece nas mãos E aí ela já, né, começa a derreter Aí você faz a massagem no corpão No seu corpão Assim, é uma coisa divina, uma coisa maravilhosa Eu amo esta barra E eu indico pra qualquer pessoa que precise de relaxar Precise relaxar os músculos Eu acho que é isso Ela é pra isso Esse é o foco dela Mas a fragrância é o que dá o plus Porque, assim, até aí Pra você relaxar os músculos, você tem vários produtos, né? Vários, diversos Porém, esta barra Meu Deus do céu É algo divino O cheiro, essa canela Que emana E tem algo um pouco mais Não sei se tem Cânfora ou o que tem Olha, tem óleos essenciais Mesclados a manteigas Orgânicas de cacau E carité Gente, tem óleo de jojoba Óleo de coco E... Gente, eu não aguento Então, assim, a pele além de ficar Hidratada, nutrida Você relaxa Mas, assim, por gentileza Faça uma massagem Com aquela música, assim, mais Mais... Relaxante Com uma meia luz Essas coisas Aí sim você vai dar no embalo Tá? O segundo produtinho É... Eu não sei que ordem eu mostro Não vai? Eu vou mostrar o The Fluff O que é o The Fluff, Maraísa? Ele é Um sabonete para barbear Oh, wait Barbear? Como assim? Eu uso ele para... Ha! Depilar Melhor Raspar a perna Porque eu passo mesmo a gilete Entendeu? Já tentei passar a maquininha Não... Achei que doeu E... Então eu passo o quê? Como ele é para barbear Ele é um sabonete de morango Para barbear Tá? É... Então, assim Barbear é a mesma coisa que a gente, né? Depilar pernas, axilas Então o que você faz? Você passa o The Fluff Tá? Você está no banho Ou não Você passa o The Fluff Com a pele um pouco úmida Passa e vai fazer como se fosse um creme Não fará espuma Depois você passa a lâmina A gilete, né? Ou nas axilas Ou na virilha Ou na sua perna E aí você enxágua A sua pele fica tão Mas tão macia É... Não é como um sabonete, entendeu? Porque a pele fica macia E... Ela também... Assim Hidratou a sua pele E também impede É... Como fala? Encravar Isso É... Encravar pelinhos Depois que comecei a usar o The Fluff Nossa Eu posso contar nos dedos Quantos pelos encravados surgiram Entendeu? Então assim É... Eu gosto Eu acho maravilhoso É... Tem um dos dois tamanhos Esse daqui É o de 70 gramas E tem um grandão Que é de 150 gramas Tá? Aqui em casa Todo mundo usa Eu, minha mãe e minha irmã E meu pai Pra barbear É... Eu acho sucesso de audiência E é o melhor produto Que eu usei até hoje Para me depilar Tá? É o The Fluff Bem gostoso Uma fragrância maravilhosa Agora vamos para onde? Vamos para... Tomar banho Todo mundo conhece a lanche Pelos sabonetes Não é mesmo? O sabonete que eu mais gosto Na lanche É o Karma Tá? O sabonete em barra É o Karma Eu peguei aqui É uma fatia dele Ele... É engraçado falar Karma, né? É um Karma na minha vida Esse sabonete Porque minha mãe ficou fascinada Por ele E ela tem o sabonete Ela tem o perfume Ela tem o hidratante Ela tem tudo do Karma Ela passa tudo junto ao mesmo tempo Mas só o sabonete Ele já basta pra mim Eu não gosto das outras coisas assim Eu acho demais O sabonete ele é... Eu sinto ele Com uma fragrância Um tanto quanto mística Então tudo que é místico me atrai O Karma Ele é ao mesmo tempo que é... Pode ver que é um sabonete glicerinado Ao mesmo tempo que ele é místico Ele consegue ser democrático Porque tanto homens Quanto mulheres Adoram essa fragrância É uma fragrância Bem assim Democrática Bem meio termo E que deixa O seu banheiro inteiro cheirando Que sá A sua casa Quando você abre a porta do banheiro Vai pro seu quarto Vai pra sua sala Vai pra tudo quanto é lugar Entendeu? Eu acho que é o melhor sabonete Da marca Sabonete em barra É o melhor sabonete Da Lush É... Faz espuma horrores Ele é delicioso Ele deixa a sua pele macia E deixa a fragrância No seu corpo Não é apenas um banho É uma experiência sensorial E é isso que eu gosto Então o Karma Ele fornece isso Depois De lavar Você pode usar Tanto sabonete em barra Quanto sabonete líquido O sabonete líquido Que eu mais gosto É um sabonete de edição Limitada Eu poderia falar Um sabonete que tem sempre Mas não é o meu favorito O meu favorito é o Rose Jam Que sempre é vendido no Natal Sempre ele é vendido no Natal E o que eu faço? Eu compro um monte Eu compro um monte Porque nós estamos no meio do ano E eu ainda tenho Rose Jam em casa Tenho Porque eu comprei feito uma louca Esse daqui tá acabando O de 500 gramas Mas eu tenho outros potinhos de 100 Tenho vários Porque eu comprei feito louca Porque assim Ele é muito bom É uma fragrância que envolve Tem rosas É engraçado Aqui diz Um absoluto de rosas da Turquia E condicionante Óleo de argã Dançam por uma encantadora fragrância Floral em sua pele Deixando um perfume suave e duradouro Realmente É um perfume suave Mas ele Meu Deus no céu Emana Você passa Sai Sai o cheiro É uma coisa assim Ele é floral Mas não é um floral enjoativo E não é aquele floral menina meiga Ele é um floral intenso É um floral misterioso É um floral Intrigante Essa é a palavra Que você nem acredita Que aquilo é um floral de verdade Porque tem um pouco de Doce E ao mesmo tempo Não sei O que tem? Rosa e óleo de argã? Eu não sei se é o óleo de argã Que deixa assim Mas assim É algo que te Sabe? Dá aquela coisa que te intriga E eu fico muito Intrigada com esse cheiro Eu não sei Eu sou apaixonada Por Rose Jam Que é comercializado Apenas No Natal Tá? Ele é um produto sazonal Na época de Natal Então assim Por gentileza Faça um estoque Do Rose Jam Aí vamos para onde? Para o rosto Rosto Eu escolhi A máscara Ai mas tá toda detonada aqui Rose Ticks É a máscara fresca É Eu já usei várias máscaras Da Lush Porém Essa máscara aqui É algo que eu nunca imaginei Ela é indicada para peles sensíveis Sabe a pessoa que tem rosace É uma pele que tudo irrita Pois então Eu apliquei no meu rosto A Rose Ticks E ela deixou a minha pele lisa E tão assim uniforme Uma coloração Uma coloração Um tom Tão uniforme Uma pele tão macia Que eu me surpreendi Que nenhuma outra máscara da Lush Deixou a minha pele assim Então essa daqui Ela é máscara fresca Quer dizer que você só pode comprar Em loja Porque ela tem que ser mantida Na geladeira Essa é a parte ruim Né? Porque tem que ficar na geladeira E você só pode comprar na loja Então Essa parte é um pouquinho ruim Não dá para comprar pela internet Vamos para as mãos Eu pensei em escolher o hidratante corporal Porém Eu tenho que escolher o que eu mais gosto Né? O top 8 Porque eu não consegui 6 E é esse daqui Chama Love & Light É um creme para as mãos Aqui diz Esse Maxil Creme De Neroli E manteiga de cacau Irá hidratar suavemente Suas mãos Manteiga de cacau Eu não gosto muito da fragrância Mas Neroli Quando se juntou aqui Jesus Jesus Tem um cheiro Nossa, por que eu estou sendo abrido agora? Aqui Tem um cheiro tão bom Mas tão bom E ele tem uma textura Leve Ele é assim Uma textura bem leve Que você pensa Meu Deus, isso hidratará minhas mãos? Pois hidrata Pois hidrata Tem esse tamanho O grande Tem um tamanho menor Também E o que eu faço? Eu pego um potinho pintitinho assim E jogo na minha bolsa Porque não tem como carregar isso na bolsa Nesse creme para as mãos Tá? Então Eu pego um potinho pequeno Tiro daqui E carrego na bolsa Ele hidrata E não deixa a sua mão pegajosa A sua mão melequenta Sabe quando a sua mão fica grudando? Não Por isso que eu gosto dele Porque ele é bem fluido É um creme fluido Cheiroso Pra caramba E que hidrata a sua mão Por conter É A manteiga de cacau? É isso, né? Por conter A manteiga de cacau Correto? Aí vamos para Esfoliante Eu gosto Um monte de gente já pode gostar Do Rub 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 Da Lush Porém Eu prefiro o Ocean Salt Eu já fiz resenha sobre o Ocean Salt É Posso até colocar aqui embaixo No blog de informações Ele é legal porque É facial And corporal Rub 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 Ele é corporal E para o cabelo Eu não tenho muita necessidade De esfoliar o meu cabelo Então Eu prefiro esse daqui Ele tem uma fragrância gostosa Tem sal marinho Na composição E é mais de sal grano Nos maiores Tá? Como se fosse sal grosso Tá? Ele é o tesão grano Dos maiores E A fragrância Ela é tão encantadora Parece que você mergulha Mesmo no oceano Uma fragrância que Sei lá Te Te faz sentir Distante Entendeu? Eu acho que O nome é perfeito Ocean Salt Para mim É um nome perfeito Então Além do sal marinho Tem limões Orgânicos Para revigorar E manteiga de abacate Para dar macias A sua pele Mas Maraísa Como você vai passar Manteiga de abacate No seu rosto? Você está esfoliando Você está esfoliando Tem limão Tem manteiga de abacate Tem sal marinho É uma esfoliação Depois você vai lavar Tenha certeza Que seu rosto Não ficará oleoso Eu passo Tá? Eu passo E o sucesso de audiência Também tem dois tamanhos Esse daqui Para quem quiser testar E esse daqui Quando você já está A louca Doce em salto Como eu E aí por fim Para finalizar Esse top 8 Gigantesco Desculpa gente Acho que a gente tem que falar Direitinho de cada produto Eu vou falar de Queen Bee Queen Bee Eu peguei até Aqui também Para ler Porque eu acho Que eu tenho que falar direitinho Queen Bee Ele é para O cabelo Ele é vendido Desta forma Por quilo Tá? Ele é assim Como se fosse Uma barra É uma barra Uma manteiga Tá certo? Ele é uma barra E como a marca Indica usar Você pega esse produto Um pedacinho Passa nas suas mãos Esquenta E modela O cabelo Finaliza O cabelo Correto? Então é para finalizar A marca indica sim Mas eu Maraísa Fidelis Uso de outro jeito Antes de qualquer coisa O que tem? Aqui diz que é um bálsamo De chá Vermelho Canela E mel Tá? Então E também tem Óleo de amêndoas Na composição Se tem óleo de amêndoas Se tem mel Você pensa Perfeito para um cabelo Seco Ressecado Para um cabelo crespo Então o que eu faço? Eu tenho esse daqui Que foi a última vez Que eu comprei Tá? Mas eu Tenho de antes Aí eu coloquei no potinho Velho E o que eu fiz? Ó Tá aqui dentro Quando eu vou usar Eu sou quinta aqui dentro Quando eu vou usar Eu tiro uma parte Coloco num potinho Que vá ao microondas Derreto Depois que eu derreti Eu passo no meu cabelo Antes de lavar Eu faço o que? Uma equitação com Queen Bee Maraísa você é louca? Gente É melhor uma equitação ever É uma uma equitação maravilhosa Sabe quando você Ah é maraísa óleo de coco Não sei o que Tipo isso Entendeu? É uma uma equitação muito boa Porque tem uma mistura Que é perfeita Para esse cabelo seco Ressecado Para esse cabelo crespo Então assim Além da fragrância ser gostosa Ele pode ficar no cabelo Mas você pode também fazer Sua uma equitação Então você pega um pouquinho Do produto Você coloca no microondas Derrete Né Vai ficar um óleo Vai ficar bem Bem né Bem oleoso E você vai Faz a sua uma equitação Deixa um tempo Depois vai lá Lava normalmente Shampoo Máster Condicionador Tudo mais O cabelo fica um brilho O cabelo fica outro É sério Ou você pode também Derreter e misturar na sua máscara Entendeu? Nas suas coisinhas assim Essa forma que eu uso Tá? Eu não uso como a marca indica Eu fiz o meu jeito de usar E estou muito feliz com ele Então é isso Pessoas lindas Desculpa por esse vídeo enorme Meu Deus Ficou grande pra caramba Mas eu precisava explicar Direitinho Cada produto da Lush Que eu gosto E por que eu gosto dele Essa marca é Amor verdadeiro Amor eterno E sei lá Eu gosto de graça É isso Então muito obrigada por assistir Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau